O assunto é sério. Todo mundo anda acompanhando toda a violência que a gente anda vendo, tanto em assaltos e tudo que anda acontecendo. Assaltos que o ladrão vai lá e acaba incendiando as vítimas. Isso tem aterrorizado a população. Doutor Eduardo, o que você acha que aconteceu com essas pessoas? Você acha que existe uma reação por parte da vítima? Ou você acha que os ladrões estão mais agressivos ou sob efeito de algum entorpecente? Como que é? Maris, nós temos que analisar isso sobre dois aspectos, sobre o processo vitimológico e o processo criminológico. Vamos começar pelo vitimológico. O vitimológico funciona da seguinte forma. Primeiro, toda vítima, isso é instintivo, ela tem sempre esse ânimo, essa forma de reagir, de resistir às agressões. As agressões externas. Ou seja, nós temos conflitos internos, nós mesmos temos conflitos. Nós reagimos em função daquilo que muitas vezes nós fazemos e não gostamos daquilo que fizemos. Então, e acontece a mesma coisa. Ou seja, a partir do momento que a vítima se encontra diante de uma ação violenta, ela, a princípio, ela sempre quer resistir àquela reação. Aquela ação, na verdade, que é a reação. Ação e reação. Ela quer resistir àquela ação ocorrida. Então, o que acontece? A vítima, ela reage, mas ao mesmo tempo ela tem o instinto de preservação da sua integridade física. Ou seja, então, ela não quer dar o dinheiro. Ela, na verdade, de uma certa forma, ela impede, ou pelo menos evita, ela tenta simular situações para poder dar continuidade àquele processo etimológico. Então, esse, sob o ponto de vista etimológico, e sob o ponto de vista criminológico, que é a ação do bandido, é a ação do marginal, é que nós chamamos de modus operandi. Ou seja, a forma em que ele age diante de uma facilidade. Nós já falamos, hoje, o bandido, aliás, o bandido sempre teve essa característica, ele não quer ser nada, ele quer ter tudo, ele quer ter aquilo que pertence a você. E que a partir do momento que ele olha, ele pensa e imagina que aquilo pertence a ele. E de fato pertence a ele. Por quê? Porque, na verdade, de fato pertence, porque é só de fato, de direito não. Ele não tem essa consciência, ah, eu vou tirar a vida dele, vou ser culpado por isso, Ele não tem esse discernimento. Então, o que acontece? O criminoso, ele age sempre na brecha, na brecha da facilidade em que ele tem. Então, a partir do momento que ele está armado, a partir do momento que ele está drogado, o que acontece? Aumenta o seu ímpeto de crueldade, aumenta o seu ímpeto de ter, ter aquilo que pertence ao outro, que nós chamamos de modus operandi. E aí, quando ele encontra algumas situações e que aumenta o temor, porque esse é o objetivo, o criminoso, quando ele pratica um roubo, ele quer criar um temor exagerado em vítima. Mas eles já vão preparados, porque nesse caso que nós vimos, eles foram muito preparados para incentivar aí. Mas o que acontece é o seguinte, é o que eu falei, ou seja, eles encontraram uma brecha, encontraram a brecha que é aumentar o temor. Como é que é aumentar o temor? Ou seja, através da utilização do fogo, a utilização desse meio, dessa forma. Eles levaram um pouco de favor que aumenta o fogo, inclusive. Então, o que acontece? Nós estamos diante de um outro tipo de crime praticado, que hoje é um crime, que o crime, na verdade, ele já é cruel só pela forma de ser, né? O temor é algo muito cruel. Agora, você imaginar que ele já vai estruturado para causar um acidente maior e até tirar uma vida de uma forma aterrorizante, aí já é demais, né? O problema é que você tem que ter duas ações, sabe? Uma ação. Primeiro, a ação do governo, obviamente, ou seja, de intimidar, de efetivar. A justiça responde rapidamente, as investigações serem rápidas a ponto de chegar ao criminoso que praticou isso, até para não ter aquela sensação de impunidade, tá? E do outro lado é a questão da vítima, ou seja, como é que a vítima deve se defender diante dessa situação, né? Ou seja, é realmente manter sempre tranquilidade, é sempre manter o mais tranquilo possível, que é quase impossível disso acontecer, e manter sempre o marginal de uma forma em que ele não se estresse. E normalmente ele se estressa porque não tem dinheiro, né? E quando não tem dinheiro, ele quer efetivamente tirar. E tirar aquilo que não tem, isso leva ao estresse do marginal, né? Do bandido. E aí tem o problema do efeito da droga, muitas vezes, também, né? Ou seja, a droga estimula o ser humano a ser cruel, né? A droga leva a pessoa à crueldade, e para ele aquilo é o sadismo, ou seja, ele, de uma certa forma, ele se sente mais homem praticando aquela situação. O que é realmente, eu não diria nem censurável, mas, sobretudo, é repugnante, né? Algo da forma em que eles estão agindo, né? É covarde usar desse tipo de ferramenta para poder buscar aquilo que ele quer, e muitas vezes não tem. Nem todos hoje andam com um maço de dinheiro no bolso para poder dar para o bandido, e nem deve, é o que eu falo, ou seja, tem que, de fato, o governo tem que encontrar, ou seja, a Secretaria de Segurança Pública tem que encontrar ferramentas para debelar essas ações, para ser rigor na aplicação da lei, ou seja, saber que, de fato, uma pessoa que pratica esse tipo tem que ser uma pena maior, ou seja, um regime prisional severo, para que, efetivamente, possa surtir algum efeito. Hoje, se nós pudéssemos apontar um culpado, eu culparia o governo ou a sociedade? Eu diria que eu culpo essas duas últimas décadas, ou pelo menos essa última década, né? Que é uma década perdida, né? Onde você não tem cultura, onde você não tem estrutura, porque crime, a prevenção do crime, ou seja, antes do crime acontecer, a prevenção se dá com desenvolvimento, se dá com estrutura, se dá com educação, se dá com tudo aquilo que a sociedade precisa, né? Ou seja, eu volto a dizer, numa cidade como São Paulo, uma cidade que tem 11 milhões de habitantes, onde você tem uma quantidade exagerada de famílias vivendo em condições subhumanas, vamos dizer assim, subhumanas, ou seja, o Estado precisa proporcionar condições para essas pessoas, né? Crianças, esses adolescentes que estão hoje praticando esses crimes, são crianças que conviveram na periferia com prática de crimes de homicídio, onde a mãe levava a criança de 2, 3 anos para ver o corpo ali jogado no chão, assassinado. Então, essas crianças, entre a vida e a morte, para ela não tem diferença, né? Elas já são criadas assim? Elas foram estruturadas, o caráter delas foram estruturadas olhando gente morta, né? Pulando por cima de cadáveres, né? Se tornou comum. Lógico, diferente de muitas pessoas que, obviamente, tem gente que nunca viu, obviamente, um cadáver. Mas essas crianças, esses adolescentes de regiões mais periféricas foram criados exatamente dessa forma. Doutor Eduardo, não só falando da educação, a estrutura financeira do país, se você for ver, eu acho que tudo pesa, é um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a desigualdade que fica acentuada a cada ano que passa. Então, eu acho que precisa ter uma reestrutura governamental em relação a isso, tanto investindo bastante nos estudos, nas escolas, mostrando cultura, educação, principalmente para essas crianças. Eu acho que esse, um ponto fundamental é o desajuste familiar. Exato. Ou seja, hoje não existe mais família, né? Hoje o governo, ele não tem uma preocupação focada para a família, a preocupação dele é para outras coisas, né? Ou seja, a preocupação do governo é igual à preocupação do marginal, é ter e não fazer com que as pessoas a sejam. Por isso que o mundo está ficando cada vez mais assim. E vai ficar cada vez mais cruel, infelizmente. É porque a sociedade está devolvendo na mesma moeda. Exatamente. Infelizmente. Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua participação, como sempre. Boa semana, Marisa, para você. Vocês clarecem tão bem, eu volto em casa já com a lição feita, eu falo, já entendi tudo, está tudo certo. Então, está ótimo. Esse é o objetivo maior. Doutor Eduardo, as pessoas conseguem te encontrar no Facebook, não é isso? Isso, isso. Como que está lá? 500 melhores júris, nós temos o Fórum Mundial sobre o Crime, a Segurança e as Metas da ONU para o Novo Milênio, que é o Fórum de Segurança Humana. O site é www.segurançahumana.com, sem você cedilha. É só acessar que vai me encontrar ali. Ótimo. E vamos ver se a gente consegue ajudar. Ah, mas é um pouquinho, um pouquinho. Cada um, se fizer a sua parte, eu acho que a gente consegue ter um resultado aí no final. Sim. Com muita fé, tem que ter. Daqui a pouco...